Eu descobri o YouTube chinês, onde a maioria dos chineses postam vídeos e fazem live streams Inclusive tem muito conteúdo sobre CSGO e skins CSGO nesse site aqui, o nome dele é Bilibili Galera, esse aqui é basicamente o YouTube oriental da galera lá da China E eu achei legal trazer esse conteúdo porque, tipo, a gente nunca ia ter acesso a isso no YouTube É um vídeo feito por um streamer chinês falando chinês, tá ligado? Galera, resumindo a história, vou voltar no comecinho aqui, é um vídeo de 25 minutos E basicamente, esse daqui é o inventário do Bunny, antigo colecionador Dizem que foi o primeiro colecionador de adesivos 4x2014 da China E quem tá aqui na facecam não é esse colecionador dono do inventário, e sim o Xayar, que é um streamer chinês Ele joga CSGO e ele teve acesso, num certo momento, ao inventário do maior colecionador da China Na época que ele fez essa live stream, esse vídeo aqui E eu queria analisar e ver o que que tem aqui dentro, cara É muito cara de chinês, todas as skins que tem aqui desse inventário Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora, temos o K-Drop Uou, boa K-Drop, skin caro, animais simples do que pensas O Dual Beats é um site onde você pode apostar sendo maior de 18 anos e inclusive depositar e retirar skins de CSGO O site tem um estoque gigantesco de várias e várias skins E você pode tentar sorte em diversos games Um deles sendo o Crash, que é onde eu vou tentar aqui colocar 10 dolinhos pra virar 20 Vamos ver se vai dar bom Coloquei ali, vamos ver se chega até 2X Que seria o suficiente pra dobrar esses 10 dólares que eu coloquei E pegar uma skin de CSGO Vamos ver, 1.80, 1.90 Chegou, retirei, safe E aí, vindo aqui no caixa, eu posso selecionar criptomoedas ou skins de CSGO E pegar essas skins para o meu inventário E fiz mais uma apostinha no Crash com 40 coins Esperei chegar em 2X e retirei Vai ser difícil de não pausar Porque eu quero muito analisar exatamente o que tem aqui e quanto valeria Eu queria começar com esses reasons aqui, cara Tem tipo assim, duas linhas E cada linha aqui tem 8 adesivos Então a gente tá falando, meus amigos De 16 vezes 50 dólares Só essas duas linhas no meio da tela, bicho Esses 16 adesivos estariam valendo pra gente mais de 4 milhões de reais Nos dias de hoje Só que é aí que vem a tristeza, entre aspas, desse vídeo Ele foi postado em 2018 4 anos atrás, galera Quando esses adesivos custavam, sei lá, 10% do que eles custam hoje E esse streamer chinês, o Chayar Que tava fazendo vídeo exatamente porque o dono do inventário tava vendendo tudo Ele tinha decidido vender tudo em 2018 E que cagada, porque hoje estaria valendo 10 vezes mais, cara Ó, só essa linha aqui, desses 8 dignitas hoje Daria pra gente mais ou menos uns 600 mil reais Um pouco mais ali embaixo Eu vi que tem 8 mais 4 LDLC Aqui a gente tá falando de pelo menos mais 1 milhão e 200 mil reais 100 mil cada adesivo desse Aí embaixo tem mais 8 Vox, parece, velho É, 8 Vox Se tiver mais embaixo, pode ser mais valioso ainda Mas é um adesivo aí Que 8 dele estaria dando pra gente cerca de 800 mil reais Mano, o cara tinha ali, mano Uns 10 milhões de reais de adesivos nos dias de hoje É um vídeo de 20 minutos Eu vou cortar direto ao ponto Aqui, a gente já começa com uma skin lendária Essa foi realmente vendida O colecionador realmente vendeu 4 anos atrás Essa HAL Que é uma álcool com 4 AV Power Essa skin hoje passa fácil de meio milhão de reais Por ela não ser stat track, tá? Se fosse stat track, aí era um preço ainda maior Vamos ver o que mais que tinha nesse inventário Fire Serpent com 3 status e AV Power Muito cara de chinês AK Ampers, né? Skin brasileira com 4 adesivos mixed Muito cara de chinês também Essa K, mano Com escritas aí em chinês É totalmente cara de colecionador de skins da China A Opias e Move com 4 adesivos alucinados Muito cara de colecionador da China também Tipo, é um inventário que só tem esses itens com 4 adesivos E hoje cada desses adesivos custa uma fortuna Detalhe, diversas skins aqui desse colecionador Ele mesmo craftou Esse Bunny, não é o cara que tá aparecendo aí Diversas eram únicas no mundo naquela época E continuam sendo únicas no mundo hoje E pelo que eu tô vendo aqui, ele tá mostrando skin por skin desse inventário Porque provavelmente naquela época ele tava querendo vender Mas assim, já tá chegando na coleção de facas E eu quero muito ver essas Blue Jazz, brother Começando pela faca que aparece aqui É uma M9, Crystal Web, Factor New, Stat Track Faca muito rara, porque ela tem várias teias no Playside, mano Isso também é muita coisa de colecionador chinês Aí ele pula para uma Flip Que tem o melhor Blue possível Essa daqui eu achei até bonita, mas tá bem desgastadinha Butterfly com o melhor azul Pô, vendo ela assim dentro do jogo Acho até interessante Tem uma coleção completa de facas Blue Jams Com o melhor pattern para cada faca É isso mesmo que eu tô vendo, cara? A melhor Bayonetta Blue Jam A melhor Bowie Blue Jam Caraca, será que ele tinha todas as facas daquela época? Será que vai ter a Karambit? Tem a Karambit ali embaixo, brother Tá vindo, tá vindo Melhor M9 Eu acho muito bonita também Uma pena não ser 100% azul Huntsmanzinha, né? Umas facas que eu nunca nem tinha visto E naquela época, lá 2018 Esse colecionador tinha praticamente todas Eu acho, né? Blue Jams Até mesmo a Gut Que ninguém quer Aí temos uma Bayonetta 412 Fire Ice Melhor pattern aí no meio, né? E eu quero ver a Karambit, cara Que é uma 412 também E deve ser uma das melhores que tem Porque o Corner tá muito, muito, muito Pouco desgastado É Pixel Corner Deve ser a melhor do mundo, tá? Deve ser com o menor float Que doideira Os itens aqui não são apenas valiosos Eles são raros e bem selecionados Achei muito legal A maior voluntária da China daquela época Uma Flip 412 Que é o melhor pattern possível aí Pra Fire Ice Meu Deus ali, velho Karambit Blue Jam Deixa eu ver isso Uau! Uau! 0.11 0.11 Para lá, meu amigo Meu amigo Pra ele ter passado tão rápido Por essa faca Pelo menos Esse streamer aqui Ele não fazia noção Do que ele tava olhando, não Não estamos olhando Para uma 387 Apesar de que na época O antigo dono dessa faca Achava que era a melhor Karambit Double Blue Eu acho que na verdade Ele tá querendo dizer outra coisa Sendo mais específico Esse pattern é o sexto melhor Então não é o melhor Do melhor do mundo Mas provavelmente É uma das facas Que tem o play side E o back side Com bastante azul junto Daí ele deve ser chamado De Double Blue Number One E mais uma porrada de facas Né, mano? Tipo, não é só isso Que eu quero ver Olha o tanto de luva Olha isso, galera Várias e várias luvas Nossa, ali embaixo Tem coisa que vale Mais de um milhão de reais hoje Que é essa daqui Nossa! Album Dragon Lore Ponto 0, 0, 0 Com 4 iBuy Powers holográficos Mano, esse cristalador Tinha tudo E mais um pouco Medusa Au! Mais ou menos 700 a 800 mil reais AWP Medusa Com 4 Titans holográficos Aplicados Caraca, velho M4-1S Aquela época, galera Nem sabia que hoje Ia valer muito, mano M4-1S com adesivos Tem mais Não acaba, tá ligado? Tipo assim, galera Isso aqui foi só metade do vídeo É, ele continua mostrando E mostrando E mostrando E nunca finaliza As skins Esse cara Deve ter muita Blue Jam ainda Arma, né? Não só faca Ah, não No, no 661 4 Titans Float muito on Provavelmente Factory New Falando desse colecionador Preço hoje 1 milhão e meio de reais De 1 milhão e 200 mil A quase 1 milhão e meio de reais Preço Bizarro M4-1S M4-1S Hot 4 Titans Única no mundo, velho Essa skin aqui Bizarra de rara Tá ligado? Poseidon 4 Titans Uma skin que pode custar 1 milhão de reais Mano, eu não sei o que dizer, cara Nesse inventário aqui Se fosse nos dias de hoje A gente estaria falando de algo em torno De 20 a 30 milhões de reais Principalmente Por causa desses adesivos Que ele passando devagar Aqui agora Eu fico de cara É um valor assim Inestimável É muita grana Vox tem 1 milhão e meio de reais Ali embaixo Eu achei que era só 1 milhão Porque eu não tinha visto A metade da segunda linha dos Vox E mais Glock Com 4 Reasons Ali no final Skin de 200 mil USP 4 Titans Holográficos Todo mundo quer uma dessa É raríssima Glock 4 Titans Acabou de ser vendido Por mais de 100 mil reais Exatamente essa é a Glock Caraca, velho Que inventário louco Que legal ver esse vídeo aí, mano Diretamente da China Do que seria na época O maior colecionador De CSGO do mundo Sem dúvidas Eu espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Esmaga o like aí embaixo Se você curtiu Deixa um comentário Pra eu ler E a gente conversar E nos vemos na próxima Tamo junto Um abraço Falou